Oi, minhas bênçãos, como é que vocês estão, meus abençoados? Minha primeira colheita de chuchu, minhas bênçãos, olha que coisa maravilhosa. Ele foi o primeiro que nasceu, gente, então olha que maravilha. E tenho fé em Deus de ser de várias colheitas aqui, não só essa aqui, mas de várias. Então essa aqui é a primeira, então resolvi compartilhar com vocês essa alegria de estar colhendo meu primeiro chuchu aqui no meu quintal, minhas bênçãos. Ele está aqui um pouquinho amarelo, mas eu vou fazer uma adubação aí, gente, de nitrogênio, né? Eu acho que ele está com suficiência de nitrogênio, então eu vou dar uma adubação nele rica em nitrogênio. E o vídeo de hoje, gente, vou fazer essa primeira colheita do meu chuchu. Vou colher com vocês aí os meus pepinos, né, que vocês acompanharam aí. Vocês estão percebendo aí, gente, que essa semana eu estou postando coisa de horta, mas é porque tem muita coisa para vocês acompanhar, né? Coisas que vocês viram plantando aí de pequenininho e agora vocês vão presenciar aí eu colhendo. Então plantei e agora eu estou colhendo junto com vocês. Então, minha bênçã, é um prazer enorme estar compartilhando essas coisas com vocês. Vou colher aí pepino, coentro, cebolinha, tomate, quiabo, cebolinha. Então vamos embora para o vídeo, minhas bênçãos, e vou mostrar para vocês aqui de pertinho essa bênçã, essa coisa maravilhosa que vem dois anos, gente, lutando com o pé de pepino aqui, com o pé de chuchu, porque a nematóide sempre matando, sempre matando, mas eu não desisto, né, gente? Estou ali, ó, sempre lutando. Já plantei outro pezinho porque se caso acontecer alguma coisa com esse aqui, já tem outro pezinho. e assim eu vou continuando até eu conseguir. Então, minhas bênçãos, vamos para colher também, minhas bênçãos, que não tem coisa melhor do mundo de a gente plantar e colher aquilo que é bom, né? Vai ver isso aí, minhas bênçãos. Vou mostrar aqui vocês aqui de pertinho. Vou pegar aqui essa tesoura. Aqui, gente, olha. Olha aqui, gente, aqui para vocês verem. Olha, minhas bênçãos, isso é uma alegria muito grande. Já está cheio de florzinha aqui. Olha como é que ele está aqui. Vou até crescer mais, gente, o estaleiro aqui, deixar aqui maior porque ele está se espalhando bastante. Olha que coisa maravilhosa, gente. Está cheio de florzinha, cheio, cheio, cheio. Aí o pezinho dele está ali, gente, ó. Eu arrudei aqui todinho, gente, ó. Deixo o pezinho dele aqui bem cobertinho, protegido aqui, que ele gosta de uma terra assim fria. Então, com bastante adubação, com o cantinho dele aqui molhadinho. Esse aqui, gente, é o outro que eu plantei, ó. Já está aqui, já preparei aqui o arredor dele também. Então, minhas bênçãos, vou fazer aqui minha colheita aqui, gente, do meu chuchu, minhas bênçãos. Ô, coisa maravilhosa. Deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu tentar aqui. Aqui, ó. Olha que coisa mais... Gente, isso é muito bom, gente. Isso aqui refogadozinho. Pensa numa coisa boa. Então, aqui, minhas bênçãos, vou fazer outra colheita aqui de chuchu, de pepino, minhas bênçãos. Dessa. Aqui, gente, a minha plantaçãozinha de abacaxi, ó. Eu fiz aqui. Ó aqui, gente, ó. Vou colher aqui meu pepino aqui, gente. Olha o tamanho do pepino que está aqui, ó. E eu dei um ontem, gente. Dei dois pepinos daqui a um amigo do meu esposo que veio, porque ele veio trazer uns paletes, sabe? Porque eu estou fazendo ali uma mesinha, gente, sabe? Debaixo ali do meu pé de caju. Porque quando a gente quiser almoçar fora, né, gente? Almoçar aqui no quintal. Então, já tem uma mesinha. Vou torar aqui. Aí, eu peguei, gente. Dei a ele. Um de dois chuchus daqui. Olha o tamanho. Olha, de chuchu não, gente. Me perdoe. Pepino. Uns dois pepinos eu dei a ele, minhas bênçãos. Tem outro aqui, mas está pequenininho. Eu estou tirando só as maiorzinhas. Então, aqui, tem outro aqui, gente. Esse outro aqui, ó. Ele é o caipira. Ó. Ele é o caipira, gente. Esse aqui, ó. Ele está pequenininho. Esse é o caipira. Eu dei até um caipira a ele ontem. Então, vamos indo para cá. E aí, minhas bênçãos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu, graças a Deus, gente, estou bem, sabe? Mas, essa semana aí foi de uma frieza muito grande. Então, para quem tem fibromialgia, né? A frieza, gente, faz com que a gente fique toda dolorida. O corpo da gente fica dolorido. É muito... O nervo fica assim... Como é que eu posso dizer, minhas bênçãos? O nervo na musculação fica toda dolorida. Então, é muito, muito ruim. Então, eu vou colher aqui, gente, uma cebolinha. Olha aqui, cebolinha. Que coisa mais linda que está aqui, gente, ó. Minha cebolinha está uma bênção de Deus. Então, eu vou colher aqui, algumas aqui. Não vou colher nem todas, gente. Estão ruim a gente fazer folhita com mão só, com celular. Deixa eu tirar esse quinto aqui. Isso aqui estava cheio de quinto, como vocês viram. Então, eu tirei todos os quinto, gente. E dei também, sabe? Tirei só aqui umas cebolinhas aqui. Porque o certo é a gente cortar aqui, gente, ó. A gente corta aqui, ó. Ó, o esfoco, ó. Pronto. Então, está aí aqui, ó. A gente já usa essas folhinhas. E o resto, ela começa a brotar novamente. Aí, eu coloco aqui. Agora, eu vou colher aqui, gente, ó. Essa maravilha que está aqui, ó. Que coisa mais linda. Essa aqui é meu almeirão, gente. Então, está uma bênção aqui, ó. Então, eu gosto de comê-la assim, sabe? Aí, eu vou tirar uma aqui, só um. Sabe? Para eu fazer uma saladinha. Hoje, tudo é verde aqui, gente, ó. Hoje, a colheita aqui, tudo é verde. Então, agora, minhas bênçãos, vamos... Olhe aqui, uns quiabos. Então, é isso, gente. Vou dar uma boa adubação ali no meu pé de chuchu. Porque o bichinho está amarelinho, minhas bênçãos. E eu fiquei com medo, sabe? De perder ele. Porque... Já faz muito tempo, gente, que eu venho batalhando com chuchu, viu? Mas... Essa nematóide, gente. Sempre está aí me atrapalhando. Mas... Estou lutando aí contra ela. Já faz o quê? Já faz uns três anos. Faz três anos, né? Que eu comprei esse terreno aqui. E... E é três anos, gente, que eu venho nessa batalha. Mas devagarzinho eu vou conseguindo. Em nome de Jesus. Combatendo ela. Quer dizer, a gente não... 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 Não mata... Não acaba com ela de uma vez, não, né? Mas a gente... A gente faz com que... Diminua o ataque delas. Então, eu vou colher essas tomatinhas aqui. Minhas bênçãos. Que está boa também. Vou tirar essa outra aqui também. Pronto. Então, minhas bênçãos. A minha colheita aqui maravilhosa. Minha colheita de hoje. Que está uma bênção de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Vou colher agora um pintão aqui, minhas bênçãos. Tem aqui um aqui. Tem só esse aqui, gente. Porque os outros estão pequenininhos. Então... Pronto. Já fiz minha feirinha, minhas bênçãos. Olha, tem outro aqui, gente. Não sei se está dando para vocês verem. Tem outro aqui. Pronto. Pronto, minhas bênçãos. Essa aqui foi minha colheita de hoje, gente. Você me perdoa o celular, gente. Meu celular está horrível, meu Deus. Mas, minha bênção. Então, eu quero agradecer a todos vocês, minha bênção. Muito obrigada pela oportunidade. Tem muitos chegando agora no canal. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva. E vocês me desculpem, gente. Tem alguma coisa aí na imagem. Coisas que não deu para vocês verem aí direito. Tá, minhas bênçãos. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Por vocês fazerem parte da minha comunidade. E beijos e abraços para todas as pessoas que vocês amam.